o tao escondido olá galera aqui quem fala é o hat gamer trazido mais um vídeo pra vocês de sony the headjunk E nós estamos aqui na parte A gente paramos Na Hill Top Zone Bichinhos chatos aí não Ele que foi do morrer Aê Ok Ai, ai, ai Eu nem vi o bicho Tão vermelho que ele é Quebra aqui Boa, temos o escuro e o protetor agora Não Ainda bem que Esse bicho aí me salvou, mano Ah, não Aê Boa, conseguimos Tá correndo E também morrendo É Não falei que ia morrendo também É tão legal essa musiquinha, mano Vai, sobe Sobe, 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 sobe Acho que não era pra mim ter vindo aqui, não É aqui mesmo, é aqui mesmo Ali, ó Vai, desce, desce, desce o bagulhozinho Vai Aê Tá legal, né Tá legal, né Não vou deixar uma Não Não vou deixar uma, não Caiu ali Caiu ali Caiu aqui Ai, quase morri Ai, ainda bem que eu tô ficando escuro Ai, ainda bem que eu tô ficando escuro Eita Que isso? Olha o que eu... nossa primeira esmeralda do carro se a gente conseguir pegar todos os bagulhos é isso nossa mãe que legal se for isso eu só não posso perder se eu perder eu vou tentar fazer isso em off galera, vou tentar passar isso daqui em off em outra fase né vamos pegar aqui os nings é para impressão mesmo ou uma dessas bolinhas aí brilhando lá, colorido? será? aqui aqui de novo aqui agora aqui aqui boa vamos continuar pegando esses nings esses anel isso não ae uhuuu é mesmo mano, a esmeralda do caos mesmo conseguimos nossa primeira esmeralda do caos galera, são 7 esmeraldas do caos né passamos e fazem? ou não não ah só juntou tudo ah tá, voltou no checkpoint nossa gente a gente já chegou no bosta legal ae perdi meus nings o que aconteceu com meus nings? eles sumiram eu tava com tantos nings, agora eles desapareceram da fase da terra ah vou pegar eles aqui então alguns só isso daqui pelo jeito casaram mano não sabia que sumiu os nings ah tá tá não 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 porcaria porcaria não não ai agora já é ah ok não não uuuu bota a sua não vai pagar eita mano só tem mais uma vida só mais uma vida mano pô deixa eu pegar esse ping aqui que eu nem sabia que tava aqui ah aqui caixinha de ping de rings é boa rup rup galera eu vou começar mais uma série no aqui no nosso canal uma série de super mario world pra game boy óbvio que vocês já devem ter visto tudo sim algum de vocês já devem ter virado super mario world mas dessa vez eu estou na versão de game boy a versão de game boy é diferente é na versão de game boy aqui eu to morrendo não é a versão de game boy esse daquilo que eu to jogando Sonic até porque eu acho que nem tem só o Sonic Advance mesmo filha da mãe não 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 pegou minha esmeralda do caos mais ah ah Vuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dessa vez eu ia tentar vir por aqui Eu ia tentar vir por aqui Eu ia tentar vir falar A água está gelada por o Amazonas Uuuuuuuu Que fofinha disso Vamos continuar aqui então Opa, pula esse bicho aí O que? Hum... Deve que a gente precisa de mais esmeraldas Pra poder fazer aparecer As bagulhinhas E as estrelinhas Pra gente poder ir pra pegar Uma esmeralda do caos Pô, mano, se eu conseguir Virar o Super Sonic, eu... Vocês vão ter que dar like aí, mano, no vídeo Meu, se eu... Eu vou pegar essa esmeralda do caos de novo Vou cortar o vídeo aqui e eu vou pegar ela Legal Quando chegar no checkpoint Eu vou entrar lá na esmeralda do caos E eu vou cortar o vídeo, galera Ele vai conseguir pegar a vida, eu acho Eu espero que nós não tomaremos dano Aí, já estamos perto Aí, já pegamos uma vida até, mano Ok Ó, galera, eu vou cortar o vídeo aqui Falou Até... Até daqui a pouco Beleza Beleza, galera Voltei aqui Eu aproveitei esse tempinho aqui Que eu tava fora Pra pegar mais alguns rings Uns 20 rings Ok Agora a gente vai derrotar esse boss Derrotar o Dr. Eggman É Dr. Eggman Eu tô com um ring só, mano Aí, quebramos a máquina dele Agora a cara é na lava Como isso é possível Aquela máquina sobreviver na lava Isso não faz o menor sentido Porque essa bala vai muito quente E deveria derreter o metal Ou será que não Sonic O que é 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 Mano, alguns... Tem alguns jogos do Sonic que são muito pequenos Tipo esse daqui, mano Não tem, tipo assim, muitas fases Só é... Só é difícil, mano O que deixa o jogo grande é que ele é difícil Hum Ok Ok, vamos ver o que temos aqui Espinhos que quase me mataram Ok, ali não tem nada Aham Ok Ai, esse bicho não tem como matar ele quando ele tá ligado com a luzinha Se não eu vou tomar dano E morrer Vixi, agora ela ficou Vaza, bicho Quase que eu vou levar ali de novo Nossa, o bicho fica imortal assim Quando ele tá daquele jeito ali, mano E eu tô... Com... Basicamente a trilhinha do jogo, né, mano Ok Opa Eu saí pra pegar outro Legal Nossa, que susto, mano Eu já pensei que eu já ia perder cem rins, mano Quero pegar a próxima esmeralda do calço, mano Pera 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 Pessoal, minha não dá pra... Eu acho que não era pra cá, mano Acho que era por aqui mesmo Oxe O que eu faço agora? E agora, mano Já sei Aham Isso erra o pulo, mano Aê, agora sim Nossa, quase Onde tem um checkpoint, mano? Deixa eu ver quanto menos de vez já tem Ah Ok Mano, onde tá o checkpoint? Não, não Ah, droga Não dá pra voltar Pocaria Pocaria É Sonic the Red Gear Oh, será que só dá pra pegar na fase do boss? Será? Eu acho que sim, mano Mythic Game 2 Ah Uuuuuh! Que lugar é esse, mano? Galera, descobrimos um bagulho secreto, mano. Eita, dinossaurinho. Pô, mano, descobrimos uma fase secreta. Será que tem no Sonic mesmo para o Mega Drive lá? Sei lá, eu esqueci o nome do bagulho. Console da saga? Da cega? Morreu. Não morreu, não? Ok, vamos. Sobe. Sobe. Aê, subiu. Aê, subiu. Beleza, cara. Ah, não. Morre. Vamos aqui. Vamos para cá. Ok. Será que eu já vou enfrentar o boss? Será que eu já vou enfrentar? Vai logo. Vai, vai rápido, rápido, rápido. Aqui tem um checkpoint. Checkpoint, ri. O que você não faz isso? Ok. Sobrei muito. Oi. Eu não sei se essa fase aqui já é secreta para muita gente. Se muita gente já sabe ou não, mano. Ah, que porcaria. Mano. Eu estou ficando tenso? Não. Não começa a tocar, mano. Eu vou viver para contar essa história. Você já está venindo, ela está caindo na cama, olha lá. Tá. Ah, meu, morceguinho chato. Morre. Para aqui? Ou eu estou indo para o caminho errado? Vai. Acho que é por aqui, mano. Acho que eu estou fazendo o caminho errado, meu. E aí, voltamos. Ah, ainda bem que eu estava com o escudo protetor. E aí? Vai. Vai assim, mano. Boa, é o suficiente, eu acho. É o suficiente. Agora vamos pegar a próxima esmeralda. Vou cortar aqui o vídeo, galera. Baguizinho difícil, mano. Pelo jeito a dificuldade aumenta cada vez mais, mano. Cada ring mais que você pegar, vai aumentar a dificuldade, meu. Eu não gravei ali, mas, meu, vocês viram isso, mano. Começo que você tem que pegar 50 rings, mano. Depois você tem que pegar, sei lá, como sim, que eu até esqueci. Oh, 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 que o super pulo foi... Oh, a mais esmeralda. Eu achei que era uma super esmeralda do caos. Mano, vocês viram aquele pulo lá que o Sonic deu? Opa. Tá, vamos logo. Chegamos no boss? Já chegamos no boss. Que isso? Um piano de orquestre? Que? Como faz pra derrotar ele? Não dá pra chegar até ali? Eita. Não, 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 não. Cai não, cai não, mano. O que esse bagulho faz? Eita. Só isso. Ai, eles explodem. Pô, fala sério. Eita. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Mano? Ai, caramba. Eu já sei o que tem que fazer. Brocaria! Não sei não. Eu vou ficar aqui de boa. Fica aqui de boa, Sonic. Vem, Dr. Eggman. Nossa, mano. O que eu vou fazer pra dar um hit nesse cabeçudo aí, mano? Nesse cabeça de ovo aí. Eita. Amor, como faz pra derrotar esse bicho? Meu Deus. Mano, eu acho que eu vou ter que cortar o vídeo. Eu vou ter que cortar o vídeo, mano. Eu espero que eu não tenha que cortar o vídeo pra... Eu acho que... Eu vou ter que ter espaço, mano. Eu vou ter que... Tá, galera. Eu vou cortar o vídeo, tá? Ok, galera. Lascou-se aqui. Tô com zero rins. Então, quer dizer que um dano que eu tomar já era. Eu já sei o que tem que fazer, mano. Pra derrotar ele. Simplesmente, galera. Pra derrotar ele, aquela bombona lá, mano. Você tem que deixar ela explodir. Mas tem que ser debaixo do Dr. Eggman, mano. Daí, começar a dar dano nele. Ai, droga. Eu sou muito burro. Ai, meu Deus. Já tô com ruim. Já vou cortar o vídeo aqui, galera. A minha solução foi se matar. Só que não, porque eu morri. Ai, caramba. Vamos logo. Vai, começa a tocar essa tuba aí. Eita. Fica em cima de mim, não. Ufa. Vai logo, agora. Sobe a água. Isso. Agora fica aí, bombinhas. Ai, agora... Traga aquela bombona lá. Bombom. Nunca acerta. Mano, é muito difícil acertar ele. Não é difícil acertar ele. Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananana. O Dr. Cabeça de Ovo. Aê! Boa. Já se... Você quebra ele daí. Eita, mano. Agora eu só tô com o ringue. Agora já era, mano. Uia! Aqui, ó. Dança, ó. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Boa. Você quebra essear essear, velho? Você não pode, mano. Mas não, mas não, mas não, mas não. Tum, não, 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 não. Aaaaaah! Aaaaaah! Porcaria Não, mano Você não tem nem metade de buraco ali, não, cara Boa Vai, mano Eu acho que falta pouco pra derrotar ele Não cair em cima de mim, por favor Diga, 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 diga Aê Boa Uia, mano Acho que só falta mais um Eu não sei Quase que pegou em mim Boa Bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o gostei Inscreva no sino Não, quer saber? Não, eu vou matar ele Porque daí o jogo não vai salvar E vai ficar por mais minutos mesmo Eu vou cortar aqui o vídeo Eu vou cortar aqui o vídeo E vou matar ele Voltei aqui, galera E consegui matar ele E são oito hits pra dar no bicho, mano Daqui É difícil Vão Ratos e Focas? Como tem foco aqui dentro Focas não vive no gelo? Conquista desbloqueada Um segredo reservado Ah, legal Eita Olha o oceano Olha o oceano Mas é bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o gostei Inscreva-se no meu canal Ative o sininho de notificações Para receber mais vídeos E falou Olha a dança do Sonic Um segredo